Eu sou o avatar do Nuno Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixo-lhe as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Google, SpaceX e AliExpress. O Google Maps transformou as pesquisas. Agora, para além da possibilidade de colocar as moradas, os utilizadores podem também fazer perguntas, por escrito ou por voz, sobre o tipo de experiência que procuram. Por exemplo, perguntar quais os melhores restaurantes Michelin ou pedir sugestões de atividades indoor em dias de chuva. O novo Google Maps permite também utilizar realidade aumentada quando circula em ruas de qualquer cidade ou mesmo em espaços fechados, como aeroportos, dando assim informações adicionais. Através da ferramenta de pesquisa visual Google Lens, quando se está na rua, basta apontar a câmera do smartphone para edifícios para localizar pontos de interesse e ver detalhes como o rating e o horário de funcionamento. Outra novidade é que a app do Google Maps para iPhone e Apple CarPlay ganhou finalmente um velocímetro e alerta os condutores quando ultrapassam os limites de velocidade. A SpaceX atingiu uma valorização de 210 mil milhões de dólares, o que marca um novo recorde para uma empresa americana que não está cotada em bolsa. Esta valorização é justificada pelo rápido crescimento do serviço Starlink, de fornecimento de internet via satélite, que chegou aos 3 milhões de subscritores em 99 países. A SpaceX mantém-se como a empresa líder na economia do espaço, tendo no ano passado feito em média 8 lançamentos por mês. Recentemente, fechou também mais um contrato milionário com a NASA, no valor de 843 milhões de dólares. O AliExpress e a retalhista brasileira Magazine Luiza, também conhecida por Magalu, fizeram uma parceria, com o objetivo de permitir que cada uma destas empresas venda produtos na plataforma de e-commerce da outra. A parceria permite alargar a oferta de produtos das duas plataformas e vai contar com o apoio da influencer virtual Lu, da Magazine Luiza, para impulsionar a venda de produtos. Com 32 milhões de seguidores, a Lu é a influencer virtual com a maior audiência do mundo nas redes sociais, onde comunica e recomenda produtos.